Vítimas de violência doméstica levam para sempre as marcas da relação abusiva, nas lembranças e muitas vezes no corpo também. Um projeto em BH ajuda essas mulheres a resgatar a confiança em si mesmas, o amor próprio. Quem mostra é a Luciana Viana. Roupas, sapatos, tudo isso é para elas. Mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e sexual. O espaço de atendimento exclusivo ganhou este ambiente especial. A gente está proporcionando a essa mulher mais uma possibilidade para que ela se sinta dignificada, que ela retorne a ter um pouco de autoestima. Então esse é o objetivo do espaço Reviver. Acolhimento, segurança e mais. Oportunidade de inserção no mercado de trabalho. E nós, empresários e empresas, vamos ajudar a recolocar essa pessoa no mercado de trabalho, que a gente sabe que a dependência econômica dessa mulher com o agressor é muito forte. Então a gente quer que ela se torne independente economicamente. Olha, doações de roupas e outros objetos para essas mulheres vítimas de violência podem ser entregues na Casa de Atendimento da Mulher Mineira, que fica na Avenida Augusto de Lima, número 1845, no bairro Santo Agostinho, aqui em BH. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às seis e meia da tarde. E denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181.